No Saber Direito desta semana, o curso é de Direito Constitucional. Quem explica a matéria é o professor Márcio Moraes de Souza, que fala sobre democracia, liberdade e igualdade. Nas aulas, você aprende os conceitos de cada uma delas, conhece as teorias nacionais e internacionais e o que há de moderno sobre o tema. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Márcio Moraes e hoje estamos dando continuidade à aula de ontem, onde falamos sobre democracia. Lembra como foi a aula de ontem? Eu te lembro, a gente falou sobre democracia, sobre constitucionalismo, falamos também sobre Estado Democrático de Direito e falamos sobre tudo que era importante dentro desse conceito e o mais importante era que a gente não ia mais falar que democracia era só o governo do povo. Hoje a gente dá um passo à frente dentro dessa discussão e vamos falar sobre liberdade. Liberdade que é o fundamento inicial de toda vida humana. É o desejo primeiro de toda raça humana, de toda pessoa humana. O que é liberdade é o que a gente vai tentar falar durante toda essa aula. Professor, você está me dizendo que hoje, durante 50 minutos, falaremos só de liberdade? Sim, eu estou te dizendo que falaremos de liberdade e mais do que isso, que 50 minutos é pouco para o que falaremos. Liberdade é o conceito mais importante, mais importante que talvez tenhamos que trabalhar durante toda a nossa vida. E é importante que a gente também trabalhe ele no aspecto filosófico e no aspecto jurídico. A liberdade é um ponto crucial na hora em que estamos vivendo e vivendo a democracia que foi a aula de ontem, ok? Passemos então à ideia de liberdade. Liberdade como primeiro desejo do homem. Sempre quando eu estou conversando com os meus alunos, eu conto essa história. Eu falo o seguinte, quando você nasce, qual é o seu primeiro desejo? O seu primeiro desejo é o quê? É instintivo, é mamar, é chorar, é se sentir acalentado. Mas quando você começa a tomar noção do que é você, um ser humano, você quer o quê? Liberdade. Veja aqui, uma criança, quando começa a ficar dourinha, a primeira coisa que ela faz é tentar empurrar para sair do colo, tentar se mexer, tentar rolar. A gente sempre busca estar livre. A gente sempre busca a liberdade. Outro exemplo que eu dou é que, quando a gente começa a crescer dentro desse aspecto familiar ainda, qual é a primeira briga que você tem com os pais lá na sua pré-adolescência, né? Liberdade, né? Pai, eu quero ficar trancado no meu quarto. Pai, eu quero ir para a casa dos meus amigos. Pai, eu quero jogar bola até a hora que eu quiser, né? E é claro que o pai-estado vai tolher a sua liberdade ali, às vezes, para o seu bem. Às vezes, de uma forma errada. E é por isso que a gente precisa discutir a liberdade no âmbito jurídico. No âmbito jurídico, a liberdade está garantida em nossa Constituição. A liberdade está ali no artigo 5º, está ali também no preâmbulo da Constituição, e está ali espalhada por todo o nosso texto constitucional. A liberdade é o direito mais importante que tenhamos e que devemos ter. Vejamos que os estados ditos liberais são aqueles que têm a liberdade como ponto mais importante. Os estados ditos socialistas dizem que a igualdade é o mais importante. Agora, se não temos liberdade, talvez a igualdade não possa ser alcançada. E se temos igualdade, talvez a liberdade tenha sido tolida a um ponto que não tenhamos mais como voltar. A liberdade é tão importante que ela vai ter diversas e diversas formas de ser observada. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre liberdade formal, liberdade material e todas as distinções dessa liberdade. Mas, inicialmente, eu queria trazer você um pouco aqui para a filosofia do direito. Kant, o maior filósofo desta geração, dessa modernidade, influenciou tantos outros filósofos que a gente segue. Kant falava sobre liberdade lá e falava que só existiam três formas de que nós pudéssemos viver uma liberdade plena. A primeira liberdade, e isso o Rousseau também caminha nesse sentido, a primeira liberdade para Kant seria a liberdade do isolamento. Nós, seres humanos, indivíduos, e como indivíduos, nos retiraríamos da sociedade e, retirados da sociedade, viveríamos sozinhos. Alcançaríamos a liberdade plena, porque não teríamos regras nenhuma de vida ou convivência, já que não teríamos a quem responder ou a quem nos confrontar. Claro que Kant vai chamar esse cara de o bárbaro, a pessoa que não deve ser levada em consideração. A segunda forma seria aquela pessoa que, sobre a égide de um déspota, que tolhesse todas as liberdades e falasse o que seria liberdade. Então, todos viveriam sobre uma liberdade. E veja que eu faço sinal de aspas aqui. Por quê? Porque se eu te digo que eu vou tolher toda a sua liberdade e te dar um mundo de liberdade, você vai me falar que há algo estranho nisso. Para isso, a gente pode usar o cinema, e o cinema é muito bom para que a gente consiga perceber isso. Naquele filme Matrix, no primeiro filme, nós vemos lá um personagem chamado Neil, e o Neil percebe-se vivendo num mundo simulado, num simulacro de mundo. Quando ele é apresentado a uma suposta nova realidade, ele é desconectado daqueles aparelhos, e ele consegue ver o mundo. Isso é, claro, uma alusão à caverna de Platão. Então, quando ele vem e consegue perceber que ele está preso, ele vivia uma falsa liberdade. E, vivendo uma falsa liberdade, não poderiam chamar aquilo de liberdade. A terceira e mais importante liberdade é que Rousseau vai chamar de contrato social. É quando nós, livres, nos reunimos e deixamos que um Estado tolha parte das nossas liberdades para que possamos, assim, ter condições de seguir em frente, sempre, sempre, com alguns ajustes, com algumas formas de ajustes, para que possamos chegar cada vez mais longe como sociedade. Então, essa seria a espécie do contrato social. O contrato social seria, eu, como indivíduo, me juntaria a outros indivíduos, e nós, plenos e conscientes, nos falaríamos assim, ok, nós deixamos que parte da nossa liberdade esteja sob o controle do Estado, mas o Estado tem a obrigação de nos proteger enquanto sociedade. E, assim, nasce o que a gente chama de Estado, depois democrático, e, assim, nasce o que a gente chama de Estado democrático de direito, modernamente, que é essa ideia de proteção estatal, essa ideia de que o Estado nos protege quando tolhe nossa liberdade. Ok? Vamos em frente. Dito isso, nós já percebemos que a liberdade é algo extremamente importante e que só existem três formas de liberdade, segundo Kant, e que duas delas talvez não sejam tão liberdades assim. Então, essa terceira, que é a liberdade vigiada, que é a liberdade tolhida, que é a liberdade cortada, essa, sim, é a liberdade em que vivemos. E, para que ela seja plena, ela vai ter que ser, claro, amarrada com o que a gente chama de igualdade. Mas, agora, a gente está falando somente da liberdade. Então, a gente vai ter dois tipos de liberdade. A liberdade formal e a liberdade material. Há aquele jeitinho que as pessoas falam assim, ah, liberdade formal é aquela que tem forma de liberdade, e aquela material que tem matéria de liberdade, e aqui não faz sentido algum. A liberdade formal é aquela que está dentro da nossa cabeça. Então, é aquela liberdade que eu posso viver dentro da minha mente. E a liberdade material é aquela executada e deve ser garantida. Então, assim, dentro da minha mente, eu posso desejar o carro maravilhoso do meu vizinho, que eu queria passear, dar umas voltas e tal. A liberdade material, isso não é permitido. Por quê? Porque eu estaria entrando dentro da liberdade dele, que é possuir um carro com o dinheiro dele e estaria avançando a minha liberdade dentro da liberdade dele. Então, outro conceito que a gente precisa discutir é liberdade plena é liberdade? Não. Liberdade plena não é liberdade. Porque se a minha liberdade é plena, a sua liberdade é plena, e todas as nossas liberdades são plenas, não há liberdade. Porque todo mundo pode fazer o que bem entende. Podendo fazer o que bem entende, nós podemos ir de encontro a algumas coisas que podem machucar os outros. Vamos dar um exemplo pesadíssimo, que é o estupro. Então, veja, a mulher tem o direito, o direito de não ser tocada. E isso é uma verdade. Isso não é um exemplo com uma historinha. É uma verdade. A mulher não pode ser tocada se ela não lhe deu autorização, ok? Se eu tenho liberdade plena, eu posso tocá-la. Você consegue perceber isso? Se as liberdades são plenas, não há liberdade. E se não há liberdade, a gente volta atrás e começa de novo. Liberdades são limitadas e devem ser confrontadas com outros direitos. Um dos direitos que a liberdade sempre deve ser confrontada é com a dignidade da pessoa humana, é com uma igualdade, é com respeito. São direitos que a gente sempre, sempre, sempre deve confrontar com uma liberdade. Falando isso, voltemos lá para a ideia de liberdade material. Dentro da liberdade material, essa liberdade eu posso exigir que o Estado garanta. Direito de ir e vir. Na aula passada eu já dei esse exemplo e volto a dar esse exemplo aqui para que você fixe ele. Direito de ir e vir. Eu te falo, vamos eu e você que está me assistindo agora para Paris? Aí você fala, professor Márcio, estou dentro. Aí eu falo, opa, então fechou. Paga a minha passagem? Aí você fala, não, paga você a minha passagem. Aí a gente vai ficar discutindo aqui. E nessa discussão, a gente vai chegar à conclusão óbvia. Nós não temos condição de ir a Paris. Se não temos condição de ir a Paris, nós temos liberdade material para que isso aconteça? Não. Não se iluda. Não se iluda. Liberdade não é só falar que você é livre. Não é só fazer uma propaganda de refrigerante, de cerveja, de asa delta, de cigarro e falar assim, ó, você é livre. Faça o que você quiser da sua vida. Você consegue fazer o que você quiser da sua vida? Então, cuidado, porque a sua liberdade já pode estar sendo tolida. Faremos agora uma breve pausa para uma pergunta. E essa pergunta pode nos ajudar ao caminhar dessa aula. Há como definir a liberdade? Há como reduzir a liberdade a um conceito? Há como conceituar liberdade? Se sim, qual seria esse conceito? E eu te digo, assim como conceituar a liberdade, baseado em quem já tentou conceituá-la. Eu, professor Márcio, não seria aqui o arauto do saber para falar, não, eu tenho a resposta, liberdade é isso. Mas liberdade, então, seria isto. Seria o direito de fazer o que lhe é permitido, de fazer o que a lei não lhe proíbe e fazer o que o outro não lhe proíbe. Então, veja, se eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero, desde que a lei não proíba aquilo. Então, eu posso andar de moto? Posso. Eu sou livre para isso. Eu posso andar de moto sem capacete? Não. Eu posso andar de moto a 180 km por hora? Não. Ah, mas o velocímetro me permite que eu ande a 180 km por hora. Ok. Mas nenhuma estrada brasileira permite que você ande a 180 km por hora. Eu posso beber, e esse é um exemplo maravilhoso, aqui no Brasil, a lei que proíbe a ingestão de bebida alcoólica e direção foi apelidada de lei seca, que é um absurdo. Lei seca é proibir beber. Alguém foi proibido de beber? Não. Você não pode beber e dirigir. Você pode beber até cair, é um direito seu, é uma liberdade sua. Agora, quando você bebe até cair, entra num carro, você coloca a vida de outras pessoas em risco. Então, se você bebe até cair e coloca a vida de outras pessoas em risco, a sua liberdade ultrapassou a liberdade de outros tantos e ainda infringiu uma lei. Então, há como conceituar a liberdade? Sim, é este um conceito simples, direto, de que a liberdade é, sim, o direito de fazer o que lhe convém, desde que não seja proibido pela lei. Continuando aqui a nossa aula sobre liberdade, depois dessa pergunta maravilhosa, que nos direciona para esse ponto da liberdade, que é, eu posso fazer tudo. Veja aqui, tem um padre, que não vou me recordar o nome, um padre francês, lá do século XVII, XVIII, que ele vai falar o seguinte, ele vai falar que, quando temos fortes e fracos, a liberdade significa opressão e a lei significa justiça. Vamos lá? A liberdade significa opressão e a lei significa justiça. E isso é uma verdade. Vejamos que, se estamos num ringue de UFC, lá, de luta, e estou eu aqui, nessa bela forma física aqui, e tem um cara lá, só músculo, estamos lá, forte e fraco. Eu sendo fraco. Dentro de um aspecto de liberdade, o narrador falou, aqui vale tudo, vale tudo até matar. Ok. Dentro da liberdade, quem será prejudicado? O mais fraco. Por isso que precisamos de leis. Leis para quê? Para que os mais fracos sejam protegidos dos mais fortes. Então, a ideia aqui não é lei da natureza. O mais forte ou o mais fraco vence, mas sim a lei. É importante, assim, às vezes as pessoas citam Darwin de uma forma equivocada, né? Citam Darwin como, na natureza, vence o mais forte. Darwin nunca disse isso. Ele fala que na natureza vence quem melhor se adapta. Então, quem melhor se adapta, avança. Então, a ideia de se adaptar à liberdade também é essa. É que nos adaptemos à ideia de liberdade para que possamos avançar. E, avançando, possamos chegar cada vez mais longe, cada vez mais distante distante nesse objetivo. Voltando aqui ao princípio inicial. Lá no artigo 5º, teremos lá, falando assim, todos, artigo 5º e 1º, né? Homens e mulheres são iguais perante a lei. Vamos lá, gente. Dentro lá da ideia de Aristóteles, né? Depois, a gente conhece muito a frase de Rui Barbosa, né? Que igualar os desiguais, né? Então, igualdade seria tratar igual ou igualmente, tratar desiguais desigualmente na medida das suas desigualdades. E, dentro da liberdade, o que seria homens e mulheres são iguais. Homens e mulheres são iguais livres. Livres para fazerem o que quiserem. Então, veja como o direito é importante para que a gente tenha a exata noção do que é a liberdade. Um homem pode casar com outro homem? Homens e mulheres são iguais perante a lei. Ok? Se são iguais, são livres. E, se são livres, eles podem fazer o que quiserem da sua vida. Veja que liberdade pressupõe muita coisa. Liberdade no sentido de liberalismo, de negócios. Então, eu posso abrir o negócio que eu quiser no Brasil? Em tese, né? Tem alguns negócios que são proibidos, é claro, eu não posso plantar maconha, por exemplo, é um negócio proibido pela Constituição, inclusive, e pode fazer com que eu perca aquela terra em favor lá da reforma agrária, mas, em tese, quase tudo pode ser feito no Brasil em termos de negócio. Então, estou eu lá, abri o meu negócio, sou livre para isso, abri um negócio lá de carros. Então, abri uma oficina de reforma de carros usados. Livre. Eu posso pintar os carros de verde? Posso, não existe nenhuma lei que diga o contrário. Eu posso pintar os carros de rosa? Posso. Eu posso pintar um símbolo da suástica num carro vermelho? Não posso. Isso é moral? Isso está na lei? Isso vai de encontro ao direito de outras pessoas. Liberdade é isso. É que a gente sempre imagine até onde a gente pode exercer a nossa liberdade. E a gente precisa ficar testando isso? Ah, deixa eu chegar aqui. Ah, deixa eu tocar nessa moça. Ah, deixa eu tocar nesse rapaz. Vamos ver até onde eu posso tocar. Não. A ideia é que a gente já saiba, que a gente já viva, que a gente já consiga entender que a liberdade terá que ter meios, terá que ter formas para que seja executada a contento. A contento, voltemos lá no artigo primeiro da Constituição. Lá no artigo primeiro, a gente vai ver que nós temos estados, DF e municípios. Podemos falar de liberdade entre esses três entes. Podemos, é claro que podemos, são livres, eles fazem suas próprias leis, é claro, uma liberdade um pouco tolida ali, porque precisam seguir a Constituição Federal, é claro, somos um Estado democrático de direito baseado em uma Constituição, então, é claro que eles terão o que fazer, mas veja, orçamento, eles fazem, gastos fazem, então, veja que quando a gente fala de liberdade, a gente ultrapassa muito a ideia de que a liberdade seja baseada somente em nós, em nós, enquanto seres humanos, até empresas terão que saber onde está a liberdade. Precisamos cada dia mais avançar nesse sentido de que todo momento a liberdade deve e deve e deve ser discutida. Voltando aqui à ideia do contrato social, é preciso que voltemos um pouco a Rousseau. Rousseau, esse filósofo extremamente influente, extremamente importante para o direito moderno, para as sociedades modernas. Rousseau definindo lá a liberdade e a igualdade, ele vai trazer para a gente essa ideia da importância de que nós, num contrato que ninguém vai assinar, mas automaticamente estaremos incluídos, faremos para viver em sociedade. e vivendo em sociedade então poderemos ter a nossa liberdade tolida em detrimento dos demais. É o caso da prisão. Professor Márcio, eu posso ser preso? Pode. Desde que cometa algum crime apenado com prisão. Professor Márcio, eu posso ser trancado na minha casa? Não. Ah, professor, mas foi a minha esposa que esqueceu a chave e me trancou em casa. Eu posso mandar prendê-la? Não, gente, isso aí é um absurdo. Ela esqueceu a chave, basta ligar para ela, pedir que ela abra ou chamar um chaveiro, coisa normal. O que eu estou te dizendo é, caso você cometa algum crime tipificado lá no Código Penal, passe por todo o processo ali do Código de Processo Penal, seja julgado, condenado, ou já comece a cumprir a pena antes mesmo dessa condenação, você, é claro, terá sua liberdade tolida, cortada, ceifada. Estando essa liberdade ceifada, eu te pergunto, há liberdade? Há liberdade? o cara dentro de uma cadeia tem liberdade? Tem uma música daquela banda O Rapa que diz assim, as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se você, se não é você que está nessa prisão. então veja, se você está aí preso, agora dentro do seu condomínio, assistindo televisão, assistindo TV de justiça, porta trancada e tal, a sua liberdade está sendo garantida. você é tão prisioneiro quanto detento? Eu costumo trabalhar muito, dar aulas para detentos, eu gosto desse trabalho, né, acho que todo mundo merece ter uma aula de direito, ter uma aula que faça com que ele reflita sobre isso, liberdade, igualdade, direito, direitos, né, como um todo. Então, sempre que eu posso, eu trabalho com isso. Agora, me diga, liberdade garantida pelo Estado, você tem medo de sair nas ruas, ele também está preso. Quem está preso? Quem é livre? Quem é livre? E é isso que você precisa refletir para entender a liberdade como um todo. Liberdade não pode ser só um conceito bonito de que isso é isso, isso é aquilo, um mais um é dois, dois mais dois é quatro. Liberdade é algo muito mais profundo, direito de ir e vir é muito mais profundo, hábeas corpus é muito mais profundo. Tudo isso, meu querido, deve ser levado em consideração quando falamos de liberdade. Por isso, não se esqueça nunca de refletir sobre o que é liberdade. Agora, teremos uma nova pergunta aqui e as perguntas são maravilhosas porque elas sempre nos dão um alívio aqui na aula, nesses momentos em que o professor está falando perguntas pesadas que fazem a gente refletir e a gente dá um alívio. Vamos ouvir a pergunta? O homem nasce livre, mas às vezes não seria uma forma de diminuir essa liberdade? E aí, o homem nasce ou não nasce livre? O homem nasce ou não nasce livre? Se eu tivesse mais duas mil horas de programa e eu ficasse te perguntando isso daqui, talvez no final você não tivesse uma resposta. A resposta se o homem nasce ou não nasce livre é difícil. É mais fácil a gente acreditar que o homem nasce livre, ok? Por quê? Porque nasce sem amarras sociais nenhuma, né? Então, nasce com uma liberdade plena e pura. Nasce com o que a gente chama de liberdade plena, liberdade completa, total e restrita. Liberdade. Então, eu nasço livre e as leis tolhem minha liberdade. É isso mesmo? É isso mesmo. O contrato social de Rousseau é exatamente isso. É quando eu abraço a sociedade e percebo que para viver em sociedade é muito mais fácil do que viver sozinho isolado ou viver em conflito contínuo. Assim, eu me reúno em sociedade e permito que as leis tolham parte da minha liberdade. Então, eu posso andar nu? Posso. Em sociedade? não. Por quê? Porque eu, quando eu entrei na sociedade, disse que não poderia mais. Ah, professor, mas eu vou discordar do senhor. Em nenhum momento eu falei com esse tal de Rousseau aí. Em nenhum momento eu liguei para ele e falei Ei, Rousseau, eu não aceitei isso, não. Mas a ideia do contrato social é exatamente essa. você aceita mesmo que não queira. Até porque quando você não aceita o contrato social você acaba sendo subjugado ou condenado porque em algum momento você vai infringi-lo. Então, é importante que a gente perceba isso. Nascemos livres? Sim. Mas a lei tole a nossa liberdade? Sim. Essa é a função da lei dentro de um Estado democrático de direito. É importante que a gente tenha um certo cuidado com a ideia de da palavra para o bem de todos, né? Sobre esse argumento de para o bem de todos, muitos já foram mortos, muitos já foram destruídos, desconstituídos, então a gente precisa sempre ter esse cuidado. Para o bem de todos talvez seja para o bem de uma minoria, né? Mas a liberdade para o bem de todos talvez seja extremamente perigosa. Voltando aqui à ideia de liberdade material, a gente tem que discutir se a liberdade material é então aquela liberdade em que eu tenho a liberdade de fazer escolhas, a liberdade de realmente fazer com que as coisas aconteçam. Amartya Sen que é um filósofo que ele vai falar sobre o desenvolvimento baseado na liberdade, né? Ele, um liberal, ele vai falar que qualquer desenvolvimento tem que ser baseado na liberdade. Mas que liberdade é essa que o Amartya Sen está falando? Então é importante que a gente discuta como a gente se desenvolveria simplesmente por ser livres. Liberdade tem que ser cara a todos nós. Liberdade é algo que prescinde, que vem antes de qualquer outra coisa. Professor, eu quero ser igual a você. O que eu preciso para ser igual a você? Liberdade. Professor, eu quero ser igual ao Barack Obama. O que que eu preciso? Liberdade. Professor, eu quero ser um grande filósofo, eu quero ser um grande músico, eu quero ser um grande escritor. O que que eu preciso? Liberdade. Liberdade é a base de tudo. Depois, é claro, e não se iludam, que basta ser livre para que tudo aconteça. Antes do programa ali, eu conversava, falava exatamente isso. Existem fatores incontroláveis, fatores diversos no mundo, que precisam ser encaixados para que tudo dê certo. Mas, sem liberdade, não há como se chegar a canto algum. Então, se eu quero me desenvolver enquanto sociedade, eu preciso de uma sociedade livre? Sim, sim, e sim. Professor, então, você está afirmando que você é um liberal, um liberal com ressalvas, porque eu também acredito que a igualdade deve caminhar com ele, com esse ideal de liberdade. Mas, a liberdade como desenvolvimento, essa liberdade material, que é a liberdade verdadeira, a liberdade que eu posso viver, não só ter uma liberdade formal, que seria essa liberdade do mundo das ideias, onde eu posso ter em qualquer momento, uma liberdade formal que é a liberdade que eu posso exercer verdadeiramente. Então, assim, eu posso sair correndo aqui do estúdio, posso, eu devo, não devo, eu posso brigar aqui com todo mundo e falar que o pessoal daqui não é legal, apesar de serem maravilhosos, posso, posso, mas não devo. Então, veja que o não devo que eu coloco, o não devo é moral, né? Em algum momento, eu, Márcio, me desenvolvi dessa forma, né? Fui educado dessa forma e essa moral não me permite isso. Não há nada na lei que me fale que eu não posso ir embora daqui, nada. Não há nada na lei que me diga que eu não posso falar que as pessoas daqui não são legais, nada. Mas a minha moral, uma moral que aqui no Brasil sempre vai caminhar para o lado da moral cristã, né? Um país cristão, né? Você acaba sendo influenciado por essa moral. Então, sempre eu vou dar um passo atrás, não, isso não convém, isso não é o correto. Então, perceba, a liberdade vai ser tolida de várias formas, de forma moral, de forma pela lei. Então, dentro dessa ideia material, ainda tem essa forma de tolher, que é, a liberdade só é material se eu posso exercê-la, se eu posso realmente fazer com que ela aconteça. Então, assim, meu sonho é ter um avião. Eu posso ter um avião? Eu, Márcio, não posso ter um avião. Um avião custa aí 500, um milhão, um bilhão de reais. Um bilhão de reais eu não tenho. Se eu tivesse um bilhão de reais, eu seria livre para ter um avião? Sim. Porque eu teria escolha. Ter escolha é exatamente isso. Por isso, a gente precisa ter cuidado com esses discursos muito liberais, no sentido de que acorde cedo, trabalhe tarde, viva a meritocracia, quem se esforça mais ganha mais. Porque ser livre depende também de um encaixe que é a escolha. Essa liberdade necessariamente tem que ser material. Eu preciso ter condições de ser livre. Então, se eu acordar mais cedo e dormir mais tarde que todo mundo, eu posso ser presidente da empresa? Pode. Ok, então eu sou livre. Se eu acordar mais cedo e dormir mais tarde, eu posso ser o presidente da empresa? não. Porque você não tem condições nenhuma e ninguém vai te fornecer essas condições, nem o Estado, nem vão te pagar um salário decente para que você tenha isso. Se você for para o mercado de trabalho, o mercado não vai te absorver porque aquela formação sua não lhe permite ganhar aquele tipo de salário, então você não é livre. Para. liberdade pressupõe materialidade, pressupõe escolha. Então, se você teve a escolha de estudar numa escola pública ou particular e estudou numa escola particular, ok. Se você teve a opção de estudar numa escola pública ou numa escola pública, você não teve a opção. Você não era livre nesta decisão. Você foi obrigado a tomá-la ou não tomar nenhuma. Não tomar nenhuma decisão não é liberdade. Não tomar nenhuma decisão não é liberdade. A decisão de fazer ou não fazer algo que você precisa fazer não é uma decisão de liberdade. Então, eu preciso estudar, professor, mas eu não tenho dinheiro. Então, se você precisa estudar e você não tem dinheiro, você não é livre. Ponto. Você só é livre se precisa estudar e tem dinheiro e opta por não estudar. Ah, eu tenho até dinheiro para pagar, mas eu vou pegar esse dinheiro e vou abrir um negócio. Eu vou ser um empresário. Ok, parabéns. Você tinha escolhas e pôde fazer uma delas. A gente precisa cuidar para a meritocracia não entrar no aspecto social. Porque meritocracia no aspecto empresarial, administrativo, ok, ela pode até ser uma verdade se a empresa controla todos os dados e te faz progredir na carreira pelo seu mérito analisando tudo. Agora, na vida social, meritocracia é um negócio impossível. Por quê? Porque enquanto alguns têm escolhas, você não tem escolhas. Você vai sendo jogado. É claro que você pode vencer lá no final, pode, mas você é a exceção e não há regra. E a regra é que quem tem escolhas e faz boas escolhas chega mais rápido de quem não tem escolhas e vai subindo aleatoriamente na base da força e da garra. Voltando aqui à ideia de liberdade, eu preciso falar um pouco de dignidade da pessoa humana. Não existe liberdade sem dignidade. Dignidade da pessoa humana é um princípio chave na nossa Constituição. Na Constituição da República do Brasil, a dignidade da pessoa humana é talvez um dos mais importantes princípios. O que é dignidade da pessoa humana? Eu sempre falo para os meus alunos, parem de tentar achar conceitos profundos, maravilhosos, lindos. Leiam o que a palavra diz e interpretem. dignidade da pessoa humana é exatamente que a pessoa humana tenha uma vida digna, que a pessoa humana seja humana. Por quê? Porque ser humano é muito diferente de ter uma vida digna humana. Vejamos, se você vê uma pessoa que passa necessidade, passa fome, mora na rua, aí você chega lá e fala bem assim, você está aqui porque você quer, porque você era livre, você poderia ter escolhido outros caminhos. Antes de apontar o dedo, pergunte, pergunte para ele quais as opções a vida te deu. Se ele te disser que ele teve várias opções e tomou as opções erradas, ainda assim vale a pena apontar o dedo? Não, de forma nenhuma, seja educado, ofereça a mão e tente mostrar que ainda há outras opções a serem feitas ou se não há opções, pelo menos caminhos que ele pode ir sem opção nenhuma, vai para um abrigo, vai para ali, vai para ali, vai para ali. Mas, visto isso, pare de apontar o dedo e estenda a mão. A mais importante decisão é essa. Dentro da dignidade da pessoa humana, a gente tem alguns princípios que devem ser trabalhados. Alguns alunos meus sempre trabalham isso em algumas teses, algumas monografias de conclusão de curso, monografias, não teses. E dentro das monografias, o princípio alemão lá que vai tentar relativizar lá a dignidade da pessoa humana. Então, dentro disso, eu te falo, se você não tem uma vida digna, você é livre? Aonde? Aonde existe liberdade se não há dignidade? Vamos partir para a terceira pergunta agora. E, feita a terceira pergunta, a gente já sabe que a gente já entra com o trem de pouso ligado, a gente já começa a partir para o pouso do nosso avião aqui, dessa aula de hoje. Vamos para a pergunta. A manutenção da democracia baseada na violência não atentaria contra a liberdade? Respondendo o questionamento aqui sobre a ideia de que se há violência não há democracia, se há democracia com violência não há liberdade. Então, é importante que a gente construa esse pensamento baseado na verdade. A verdade é que uma democracia deve ser baseada em que? Nas decisões que corroboram e cuidam do todo. Então, democracia, a gente viu lá na primeira aula que a gente precisa numa democracia de divisão de poderes, garantias de direitos individuais, voto, habeas corpus e tantas outras coisas. E uma delas a garantia a liberdade. Então, se eu preciso dar força para manter um Estado democrático, talvez esse Estado já não mais seja democrático. Talvez esse Estado tenha se perdido dentro da ideia de democracia. assim que a gente não se perca na ideia de democracia. Quando a polícia vai às ruas defender o Estado democrático, talvez o Estado democrático já não mais exista. Rancière, naquele livro que eu indiquei ontem, indico novamente hoje, chamado O Ódio à Democracia, vai dizer exatamente algo nesse sentido. Ele vai dizer que as democracias, as chamadas oligarquias antigas, que seriam o governo de poucos sobre os muitos, sem respeito às minorias, hoje, talvez seja o que nós chamamos de democracia. O que a gente lutou contra em alguns momentos na história do mundo, que a gente chamou de ditaduras, talvez hoje algumas democracias se assemelhem muito mais a isso. Então, veja, democracias como o Brasil, quais são as características da democracia brasileira? Eu posso ir às ruas manifestar? Posso. Eu posso ir às ruas me manifestar e não ser agredido? Posso. Isso é uma verdade sempre? Não, os jornais já demonstraram e a gente viu vídeos na internet de policiais agredindo manifestantes, de manifestantes agredindo policiais. Não estou aqui tomando posicionamento de ninguém, só quero te explicar. Se isso está acontecendo, o direito de livre manifestação, liberdade, está sendo tolido. Se ele está sendo tolido, talvez a nossa democracia esteja sendo enfraquecida. Ou então a gente está chamando de democracia algo que não é mais uma democracia. Porque na ditadura se tolhe a palavra, na democracia se permite a palavra, desde que ela não vá de encontro à violência de outro grupo. Então, eu não posso aqui levantar a bandeira vermelha, o outro levanta a bandeira azul e a gente vai para a briga. Aí a polícia tem que intervir. Agora eu levantar uma bandeira vermelha, o outro levantar a bandeira azul, verde, amarelo, e cada um discutir a plenos pulmões ali, isso é permitido, isso é democracia. E é isso. Vamos para a aula. Continuando aqui a nossa aula, a gente falava lá de dignidade da pessoa humana. Falando de dignidade, a gente falava da importância de que nós vejamos a dignidade como um dos princípios basilares do direito, como um dos princípios basilares da nossa vida enquanto brasileiros. A dignidade da pessoa humana vai dizer que todo, 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 e não é cidadão, não é todo brasileiro nada, é todo, todo brasileiro ou estrangeiro aqui tem o direito a uma vida digna. E o que é uma vida digna, eu te pergunto. Uma vida digna pressupõe liberdade, é ótimo, e a gente já concordou com isso. Uma vida digna pressupõe liberdade, é ótimo, a gente já concordou com isso. Uma vida digna pressupõe alimentação, pressupõe cultura, pressupõe acesso à educação, pressupõe diversas e diversas e diversas outras coisas. Vida digna é um conceito extremamente amplo e a gente pode inserir nele muitas coisas. Inserindo nele bastante coisa, eu te pergunto, existe liberdade sem vida digna? Existe? se pergunte, está assistindo com alguém aí, dá uma cutucada aí do lado e fala, e aí, existe liberdade sem vida digna? Então, se não existe, essa foi a sua resposta, então eu te digo que aquele mendigo, aquele morador de rua que nós citamos no início, não tem liberdade? então, se ele não tem liberdade, a gente está falando que a meritocracia é uma falácia? Então, se a gente está falando que a meritocracia é uma falácia, a gente está falando que acorde cedo, dorme tarde, vale a pena? É isso que a gente precisa refletir. Refletindo sobre isso, a gente vai encerrando a aula, falando e relembrando tudo que a gente viu aqui hoje, lembrando que a nossa aula foi sobre liberdade, dentro de liberdade, a gente viu algum aspecto histórico, a gente falou um pouco de Kant, de Rousseau, a gente viu que a liberdade é sim o mais importante dos princípios, desde que conjugado com outros tantos, dentre eles a igualdade que será a nossa próxima aula e falamos agora da dignidade da pessoa humana. Por fim, nós falamos bem de que a liberdade deve ter e deve ser baseada em escolhas. Então, liberdade sem escolhas é uma liberdade meramente formal, uma liberdade meramente no mundo das ideias, uma liberdade que é muito bonita de ser vista, mas nada prática. E a liberdade material é essa sim, a liberdade baseada em escolhas, onde eu posso basear as minhas escolhas e seguir em frente. E essa sim é a liberdade que é garantida pela Constituição da República Federativa do Brasil. Muito obrigado por estar comigo hoje e te aguardo amanhã na continuação dessa aula. Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.